A Apple está a preparar-se para adquirir a empresa de escultadores e de streaming de música Beats, um negócio avaliado em 3.200 milhões de dólares, cerca de 2.300 milhões de euros, e que será a maior aquisição de sempre da empresa de Tim Cook. A Beats Electronic é liderada pelo produtor Jim Yovine e pelo músico de hip-hop Dr. Dre. No ano passado, a empresa recebeu um investimento de 500 milhões de dólares do Carlyle Group, que avaliou a empresa em 1.000 milhões de euros. Do lado da Apple, esta aquisição está a ser negociada pelo vice-presidente Eddie Cue.